e pedir uma coisa seu cabelo está quebradiço opaco danificado ressecado sem brilho precisando de um produtinho salvador então cola comigo porque esse vídeo é para você pois muito que bem olá meus amores olá meus cabelos felizes e aí que saudade para quem não me conhece eu sou Paula Devaniri curiosa navegando pelo universo capilar pois muito que bem eu estou aqui sempre trazendo de uma forma sincera dicas receitas resenhas orientações e muito mais e tudo de uma forma super simples e super sincera porque eu não gosto de mentira e tudo isso a gente pode fazer no conforto da nossa casa olha o resultado deste cabelito olha o meu cabelo é quimicamente tratado e olha o resultado do cabelo olha o brilho olha o baú eu estou no meu segundo dia de cabelo feito e eu vou contar para vocês qual é o produtinho que eu utilizei e que vai ser salvador para o seu fio que está nessas condições acordado do thermostrine e 1 e por fim秋 e tudo de uma forma Boa pra você car então vamos lá eu estou falando de que né então eu achei o produto que é oômogo é o mesmo tempo de acessar a minha roupa euieth hyvin a cure För que é um dos exorpor amor deles como aparência que tem uma coragem e ele não são errada e as empresas sondernnero com emoções que estão no seu Someone night Superior de Investor Então vamos lá eu estou falando de que dessa ampolinha da Alphapaf, ela é a Alphapaf SOS Emers, é para aquela emergência que o seu fio está precisando daquele tratamento, pequenininha, mas faz um grande efeito. Eu aqui no canal já falei inúmeras vezes das ampolas, eu sou apaixonada por ampola e eu sempre utilizei a semi de linho, a azulzinha, há muitos anos, muito e muito tempo, nossa, nem me recordo quanto tempo eu tenho que eu sempre usei da azul, eu conheci ela que foi uma cabeleleira que me apresentou e eu me apaixonei e ela tem um efeito fantástico no meu fio. E eu pesquisando, inclusive até deixei a azulzinha aqui que já acabou, vou até comprar mais, que eu só tinha essa. Inclusive, eu pesquisando, eu achei essa e comprei e a primeira vez que eu utilizei o hábito da gente comprar o produto e não leio a especificação de como utilizar, eu comprei e utilizei da forma clássica, passando no cabelo, né, e junto com a máscara e o resultado não foi legal. Por quê? Porque eu utilizei ela de uma forma errada. Então, aqui comigo você vai saber como utilizar corretamente e quais são as entregas, qual é a entrega dessa ampolinha no seu fio. E eu tenho essa também, que já está até terminando, também é da Alphapaf, que ela é de nutrição. Ela é excelente. Então, o que é que essa ampola, qual é a proposta dessa ampola no nosso fio? Ela vai fazer aquela reconstrução. Vai repor a massa. Ela tem toda uma forma de aplicar e de você ativar, né, os benefícios que ela tem para entregar. Por quê? Porque você vai lavar o seu cabelo, né, e você pode fazer o seu sequencial tranquilamente. Lavou, aplicou a máscara, condicionou e depois você vai aplicar ela no seu cabelo úmido, já lavado, úmido e você vai utilizar uma fonte de calor para liberar toda a potencialidade dela no seu fio. É isso mesmo. Mas fala, mas meu cabelo está danificado, está quebradiço, está poroso, está opaco, está na boca do jacaré. Eu vou utilizar a fonte de calor? Vai. Porque ela precisa da fonte de calor para ser ativada. Então, a marca fala o quê? Que você vai secar o seu cabelo de 5 a 10 minutos ou você pode estar fazendo uma escova, que foi como eu fiz, né, comigo não funciona deixando o cabelo secar natural, nem muito menos secar, bater só o secador, eu tenho que escovar e principalmente eu que já estou há quase 5 meses sem fazer química. Então, eu fiz a escovinha, fiz todo o processo da escova e para você ter um resultado melhor, você precisa selar a cutícula do seu cabelo. Mas vai selar de que forma? Com a prancha, né? A marca não indica quantos graus você deve estar utilizando a prancha para fazer este selamento. Eu, particularmente, uso na potência de 210 graus para fazer o selamento, principalmente porque minha raiz é grossa, o comprimento é fino, mas a raiz é grossa. Então, eu utilizo a prancha na temperatura de 230 graus. E depois a marca manda você lavar o seu cabelo, depois de, logicamente, depois de esfriar, você lavar o seu cabelo e, né, se você faz escova, fazer outra escova, se você quiser deixar secar natural e assim por diante. Eu, particularmente, o que é que eu faço? Eu já vi seguindo, né, o que é que a marca fala de lavar e depois escovar, mas para mim, para o meu fio, não funcionou assim. Eu utilizo como um protetor térmico, é isso mesmo. Eu deixo no cabelo por até dois dias e depois que eu lavo, aí, para mim, tem um resultado, tem uma entrega melhor. Conseguindo entender, a marca indica que depois do final de todo o processo da escova e do sabamento com a prancha, você lava o seu cabelo e deixe ele secar natural ou faça uma outra escova. Só que eu, no meu fio, né, eu deixo por dois dias, que é o caso, como eu falei, eu estou no meu segundo dia de cabelo feito, eu vou lavar o meu cabelo amanhã, então eu deixo por dois dias e depois eu lavo. Mas vamos ver o que é que a marca fala. O celular está cheio de vírus, porque eu tenho um filho querido de seis anos, que pega o celular para tudo e eu deixei aqui pontuado. Então, ela é uma ampola, né, de tratamento para cabelos danificados, que vai reconstruir a fibra capilar para dar força e elasticidade, desenvolver, 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 tem um vídeo que eu não me engasquei, desenvolver a elasticidade ideal para quem sente os fios sem vida fragilizados, né, aí entra os vírus felizes aqui. A ampola traz ativos que penetram na fibra capilar para recuperar danos mais profundos e restaurar o fio, assim vai fortalecer e impedir a quebra, né, que é aquele fio que não consegue crescer saudável e ele vai quebrando, ele vai partindo. E quais são os ativos que essa maravilha tem? Tem medula de bambu, que é rico em silício, que vai proporcionar força e flexibilidade aos fios, além de shiny phoenix complex, que é rico em semidilinho e possui alto poder humectante e hidratante para tratar os fios. Seu cabelo fica profundamente reconstruído, fortalecido e saudável. Experimente também a ampola de semidilinho, né, célula, médica, nananã, para um brilho intenso, que eu fui até olhar para pensar essa, mas não essa, daqui é nutritivo, essencial, óleo, é diferente. Então, o conselho de aplicação é, passe a ampola nos cabelos limpos e úmidos, coloque sobre uma fonte de calor de 5 a 10 minutos e seque completamente os fios e proceder com a passagem da prancha. As ampolas trazem ativos concentrados para oferecer um tratamento mais intensivo e realmente é isso que acontece. Assim, podem ser usadas uma vez na semana, a perante cidade é muito importante, uma vez na semana nos cabelos mais sensibilizados, né, aquele cabelo que está bem danificado, bem saturado, ou a cada 15 dias nos fios com menos danos. É importante a gente saber a perante cidade de quanto e quanto tempo deve se utilizar o produtinho, para quê? Para não só precarregar os fios. Além, né, de dar aquela supercarga nos fios, vai trazer o efeito rebote, que é ao contrário do que a gente deseja, ao contrário do que a gente espera, né? Então, é muito importante a gente saber a perante cidade de quanto e quanto tempo deve se utilizar o produtinho, justamente para não ter um efeito indesejado. Então, se o seu fio está muito danificado, né, está com aquela sobrecarga, né, de muita fonte de calor, de excesso de química, uma parte está de um tamanho, outra parte está de outro. Então, você pode estar utilizando uma vez na semana, ou se não estiver, de 15 em 15, ou de 20 em 20 dias. E o que é que eu tenho para falar dessa ampolinha? Vale super a pena. Foi uma surpresa. Eu sempre utilizei os produtinhos da Alphapaf. Nossa, muitos anos eu já uso os produtinhos da Alphapaf. São excelentes. Produtos perfeitos. E essa ampolinha foi, assim, um machado. Um machado maravilhoso. E quanto é que custa essa maravilha, Paula? Eu, geralmente, eu compro trio, né? Porque, para você comprar uma ampolinha só, aqui eu já usei umas quatro vezes. E olhe, né, a quantidade que a linha ainda tem. O trio dela, na beleza, na web, está por R$ 55,80. Então, se for dividir R$ 55,80 por R$ 3, vai sair a menos de R$ 20,00. E ela tem, né, uma... Como é que se diz? Ela parece um olhinho, né? Ó, parece um olhinho. Mas você não se emocione na hora de aplicar, para não aplicar muita quantidade. Vai depender do estado do seu fio e também do comprimento do seu cabelo. O meu, né, que fica nesse comprimento aqui, eu aplico uma pequena quantidade. Eu já utilizei a ampolinha por diversas vezes. Quatro vezes, se eu não me engano. Quatro, cinco vezes. E ainda tem bastante quantidade. Então, saiba dosar, né, a quantidade que você vai aplicar no seu cabelo para não sobrecarregar demais. E me conte aí, você já conhecia esse produtinho? Não conhecia? Ficou tentado em utilizar, tá com o cabelo danificado na boca do jacaré. No vale da sombra da morte, tá precisando daquele produtinho salvador que vai auxiliar o seu fio. Esse é o produtinho ideal. Muito bom. Vale super a pena. Excelente custo-benefício. Produtinho que entrega o resultado. E eu, como já estou, né, com as luzes bem velhas, eu ainda achei, vou chegar aqui de pertinho, ó, que realçou a cor do cabelo, né, que eu já estou, né, e cheia de cabelo branco, ainda deu uma realçada na cor do cabelo. Mas vale muito a pena. Conte aí pra mim, se você ficou tentado em comprar essa ampulhinha pra poder experimentar. Vale muito a pena. E me diz uma coisa. Vamos me ajudar a fortalecer o canal? Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão. Compartilhe esse vídeo pra sua amiga que está com o cabelo danificado, ressecado, opaco, quebradiço, cabelo, no vale da sombra da morte. Deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Uma quarta gostosa e deliciosa para todos nós. E tchau, tchau.